Olá, eu sou a Viviane Vilela, sejam bem-vindos a mais um programa do Observatório e Comércio Brasil. Hoje nós temos uma história que eu confesso a vocês que me encanta o coração. Tem uma rua em São Paulo chamada 25 de Março, que o Brasil gosta, vive, compra, respira, nas épocas das grandes atas. Mas para quem não mora, a gente descobriu no e-commerce, uma 25 de Março. E hoje a gente vai contar um pouco da história da Magazine 25. Hoje a gente vai conversar com o Sr. Wagner Fadim, que é da Magazine 25. Para quem não conhece, é a 25 de Março no e-commerce, para o Brasil e para o mundo. Sr. Wagner, seja bem-vindo. Obrigado. Sr. Wagner, quer dizer, conte um pouco dessa história, que a gente já conversou um pouquinho aqui. De onde foi que surgiu essa ideia de colocar 25 de Março no e-commerce? Por quê? É, eu sempre sou obrigado a ir um pouquinho lá para trás, só para ser rapidinho. Mas para dizer, eu era representante comercial e trabalhava com medicamentos. Quando a internet entrou nesse negócio também, que era através de negócios eletrônicos, a minha função, que era brigar, apresentar documentos impecáveis e ganhar o produto que eu estava vendendo, um contrato com os órgãos públicos, fiquei sem... Então, as empresas percebendo isso, não precisavam mais desses elementos, que de certa maneira eram caros, porque tinha uma conexão em cima, e bastava um office boy para entregar documentos e coisas. E com isso eu fui desligado e procurei agora, com 50 anos, o que eu vou fazer da vida? Isso lá antes de 2006? Isso lá antes de 2006, isso mesmo. Porque olhando as lojas espirituais que estavam acontecendo no Brasil, e lendo o produto que estava acontecendo no mundo, eu achei que o caminho de um novo negócio iria estourar isso no Brasil também. Não ia ser só uma meia dúzia de grandes casos, isso só. Não. O comércio iria também, todo o comércio iria partir para esse lado. E eu fiquei pensando, como é que eu poderia, então, ter um comércio virtual, uma loja virtual? E o que iria vender nessa loja? E o que iria vender nessa loja? E já esbarrou, bom, eu não entendo nada disso, então preciso entender. Aí foi o meu filho, que ele era professor de informática, desde os 14 anos. Aí falou, pai, eu sempre tentei de dar aula, sempre tentei, você sempre fugiu. Falei, eu não consigo gravar, não gravo, se eu não ficar usando toda hora, eu não vou esquecer. Aí ele me ensinou, vai, escolheu, beabá, eu ligava, então, na internet, ficava pesquisando o site, o mesmo site, e tentando entender esse negócio. Aí levei a proposta para eles, eles achavam interessante, porque eles já tinham a cabeça de continuidade, mas o que que seria? Aí falei, uma coisa que me chamou a atenção, é por que que todo mundo vai propostamente enviar? Eu tenho que entender o que que acontece lá, e ver a possibilidade de pôr essa vinte e cinco, mas, de alguma maneira, num comércio virtual. Então, nós começamos a pôr categoria, foi perfume, foi CD, DVDs, material de informática, peças, e tudo o que você possa. Criamos vinte e três categorias de produtos, e botamos o site no ar. No mês de agosto, ele começou a vender. Então, numa conversa com uma madrinha que é de leite, eram empresários, empresários lá, e da ação, ela falou, ai, mas, nossa, você vai trabalhar com produto de festa, tipo pra festa? Eu falei, tipo pra festa. Eu falei, nossa, se a gente quer fazer aniversário, fazer qualquer coisa, a gente vai ligar pra São Paulo, porque nas cidades, não tem nada, tem um prato, um negócio, nada, e todo mundo faz as coisas iguais, porque não tem opção. Ela falou, cara, eu não sei, se você pôr essas coisas na internet, vai vender. Aí, com aquilo na cabeça, e comecei a andar nas ruas que são específicas, na região, pra esse tipo de coisa, né? Aí, uma loja interessante, entrei, conversei com o proprietário, tentei fazer uma parceria, eu tô desconfiado, como você falou, né? Tá me perguntando por quê, né? Eu falei, não, o que eu vou fazer, isso, isso, eu não vou concorrer com você, né? Eu vou estar no virtual, você não apura. O que eu quero é que você vim para esses produtos que eu escolher, eu deixo o chefe calçando pra que esses produtos vão, vem, levar, eu fotografo, eu vou, vendo pra você. É, mas se você abrir a embalagem, eu não recebo mais, não tem problema. Então, se eu não tiver, é assim, vai ficar a embalagem do próprio recurso, não vender pra você. Aí, eles compram o seu carro, não trouxe. E tudo que eu vendeu, compram de você. Então, hoje, sou treinando e fornece. É, aí, foi assim, tudo bem, tudo bem, e começou assim. E, pra surpresa, vendeu mesmo. Aí, foi correndo atrás, correndo atrás, tirando aquelas outras categorias, e aumentando festas, aumentando. E o site se tornou só festas. Então, ele não tinha nome de festa até recentemente. Ele tinha lá, no Magazine 25 de Março. E a festa, quando a pessoa entendia, ela começava a navegar. A navegar no site, que lá você tem festas de A a Z, com todos os temas. E esse espaçozinho aqui, assim, nós recebíamos os pedidos, saía na região, comprava, empalava, levava no meu correio, que era o lado. Não tinha sorte. Porque, ali, a gente recebia o pedido, a gente saía para a condada, minha esposa, minha cunhada, com o carrinho com o que eles compravam, começavam a fazer as casas, faziam as casas, começavam as casas, começavam as casas. Ali, a gente almoçava, tinha a bebida vizinha, tinha a comida pronta, era tudo ali. E quando começou a bater a gente na porta, porque aqui tinha uma casinha vizinha demais, que olhava assim para você, e a gente desesperava, falou para você, essa pessoa, vem, vem de longe, vem de longe, vem de longe, quando a minha filha vai casar, e pediu para a gente vir aqui para escolher os presentes, os artigos. Não, a gente só vende para a internet, aí começamos a fazer. Ou seja, vocês começaram no virtual, o pedido do cliente, vocês foram falar, sentaram, sentaram, mantendo o computador nosso para montar o pedido, daquilo que eles viriam, e depois voltaram no outro dia para buscar, para levar. Fala, 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 isso lá em 2006, 2007, quanto é que o senhor passou aquele choque próprio? Eu acho que foi depois do programa, um fato com o programa dos justos, do atletismo, do atletismo, que uma das coisas, eles pediam uma quantidade, eles planejaram uma festa, alguma coisa assim, que era, e precisavam de, acho que mil chapéu, tipo de cowboy. E pela internet, descobriram a nossa empresa, e fizeram pedido. E quando, gente, aqui não tinha nenhum bônus, então foi uma luta, né, para poder atender, quando eles chegavam, eles estavam lá, eles pegaram e levavam embora, mas eles nunca conheceram a história por trás, que era, seria fato de aprender. Exatamente, tudo, né, tudo, né, como se fosse a maior loja, de festa, aí, conversando, fala, bom, agora, e a gente recebia muita ligação, teve um dia que eu recebi 63 ligações, perguntando onde era a loja. Ou seja, além hoje de vender pelo site, o senhor vende na loja física. Porque as pessoas queriam pegar, sentir o produto, queriam ter uma confiança, porque naquele momento a internet ainda era muito falha, tinha muito esperto atuando e prejudicando quem trabalhava realmente. Hoje, graças a Deus, isso diminuiu muito, muito. Mesmo nós fomos vítimas de esperto na internet, comprando um fax, levamos a meia breque e olha que éramos no ramo. É verdade, mas não sabia, tudo estava começando. Mas me conta aqui, seu Wagner, isso foi lá em 2006, 2007, não tinha loja física, não tinha estoque, a loja física foi aberta por demanda do cliente. Quatro meses depois, nessa situação, já estava ok. Aí, falaram, tem que procurar um lugar para fazer uma lojinha pequena, alguma coisa. E essa loja funciona no mesmo lugar até hoje? Ou o senhor já mudou essa loja de lugar? Essa loja hoje é o escritório que você passou lá embaixo, no primeiro andar. Sim. Onde estão as meninas do atendimento ali, que faz a parte de atendimento telefônico. Ali eram duas salas que se tornou a loja física. A loja física para que as pessoas se sentissem confiantes. A minha esposa é desesperada, mas você vai se meter em mais dívida, né? Falei, não, agora não tem o que fazer, tem que seguir. Até quando você vai falar não para o seu cliente? Não dá. E saí procurando, achei esse lugar, tinha duas salas, a pessoa, claro, tá. Ah, mas eu não posso alugar essas duas salas para você, porque tem essa aqui no canto. Se você ficar com essa, eu não alugo mais a outra. Tá, eu tremendo, né? Eu também fico com a outra, porque eu tinha uma, ia alugar duas. Duas, é. Eu fico com a outra, aí era três. Tudo certo, tudo certo. Falei, não, peraí, entre o cartório e vocês tem uma sala. Não, não dá. Eu só alugo se for as quatro. Aí eu quase desmontei e falei, tá bom, eu fico com as quatro. Com as quatro hoje, as quatro salas. Quando eu voltei para dar essa notícia das quatro salas. Ninguém dormia em casa. Exato. E aí nós fizemos uma sala, que era a da ponta, ficou o escritório, as duas do meio a loja e a quarta ficou a expedição e estoque. Hoje, como é que é o processo de gestão? Porque hoje a Magazine 25 é uma empresa grande, né? Em relação ao que ela começou. Sim. Como é que é hoje a gestão? O senhor tem cinco filhos. O senhor separou os filhos, trabalham com o senhor? Cada um cuida de uma área. Então, eles vieram naturalmente. Tinha um que estava no Ceará, que trabalhava com internet lá e voltou, ficou um ano lá tentando a vida, voltou. Esse que fazia, Casper Líbero, que fazia comunicação, ele se formou e aí éramos nós quatro. Veio uma cunhada, que tinha também uma experiência de comércio e foi o núcleo inicial. Veio familiar. Exatamente. E aí os primeiros funcionários e veio depois uma filha que era formada em Direito, trabalhava fazendo o contrato com jogador de São Paulo, lá no São Paulo. Mas de sábado ela vinha para cá, ela era doida por isso daqui. Aí chegou um ponto, ela falou, pai, deixa eu trabalhar com vocês. Mas filha, como é que eu vou assumir você com toda essa profissão, toda essa carreira? Falei, mas olha, pai, eu gosto muito disso. Aí ela veio e falou, então você vai fazer uma coisa. Você vai me substituir. Aquilo que eu faço, que é compra, que é o fornecedor, que é desenvolver os produtos, que é o preço, que é toda essa parte que é fundamental, você vai assumindo. E ela hoje é essa parte da compra. Eu vou saindo fora, porque vocês têm essa cabeça jovem, vocês têm toda essa visão nova, mas não têm experiência de comércio, de negócio, de vida. E eu estou junto, e vocês, a gente vai trabalhando junto, mas praticamente, na prática, vão ser vocês. Então, hoje, cada um tem uma responsabilidade por uma área dentro da empresa. Exatamente. São três que trabalham, mas... É uma família, mas é um negócio que está sendo gerido. São três filhos, eu e a esposa, que... Hoje a minha esposa é minha concorrente, ela tem uma outra empresa, ela tem um outro site. Até o nome é bem parecido. De festas também? É, Magazine 25 Festas e Luzes. Festas e Luzes. O site dela é o A25 Festas. A25 Festas. Exatamente. Me diz uma coisa hoje, seu Wagner, a logística hoje, como é que o senhor faz? A expedição, a logística, ela foi se aperfeiçoando, mas continuamos com os Correios, como 90% do nosso parceiro. O senhor hoje vende para o Brasil inteiro? Para o Brasil todo. E temos uma transportadora, que também trabalha para as grandes lojas virtuais, que nos dá um suporte, porque o Correio, infelizmente, já há vários anos, ele acontece greves, que são de um mês, quase dois meses. E a festa tem data marcada para acontecer. Aí existe, acontece, é mesmo, é uma loucura, porque aí você usa avião, você usa ônibus, você usa a transportadora que te atende. Então, nós temos uma transportadora mais, ela é uma segurança para ajudar quando chega esse período de greve. Se não o Correio atenderia sem problema nenhum, porque a estrutura e a logística deles é excelente. O senhor trabalha com frete grátis, não? Trabalhamos. Trabalha com frete grátis, dependendo do valor? Do valor do pedido e da região. Ah, sim. Porque quando é muito distante, também, infelizmente, o custo, às vezes, sai mais do que a própria mercadoria que a pessoa está comprando. É verdade, você compra um pacotinho de convite para aniversário? A gente trabalha com miudeza, são mais de seis mil itens, são coisinhas miúdas, outras maiorzinhas, mas que a pessoa vai dar para quarenta, cinquenta, cem pessoas aquilo ali na sua festa, né? Além da decoração, mas se é copo, se é prato, ou se é uma lembrancinha. É tudo sempre em quantidade. Como é que é o planejamento de compras do senhor? Por exemplo, a gente está aqui, para quem está vendo, nós chegamos aqui e já encontramos uma série de itens para a festa junina. Como é que é o planejamento de compras, no caso da Magazine 25? Em quanto tempo de antecedência o senhor faz esses pedidos? Em março, já começa a fazer os estudos e começa a fazer os pedidos. Porque, por exemplo, o chapéu de palha vem lá do Nordeste, lá daqueles interiores, onde tem o bambu certo, o jeito certo, a palha certa. A palha certa para poder fazer. Exatamente. Já aconteceu de ter temporais na época lá e o pessoal não tem matéria-prima e isso é um ano dificultoso para você conseguir chapéu de palha. Chapéu de palha, por exemplo. Ninguém faz chapéu de palha, né? A loja Magazine 25, literalmente, ela muda por tema. Então, se nós estamos agora em maio... É, mas tem um detalhe. Como é que faz isso? Tem um detalhe. Qual foi o lance de sucesso do Magazine? Foi quando ele se tornou uma loja de festa, ele entendeu que ele precisava ser a festa de todas as festas da 25 de março. Então, não era uma festa infantil, ou uma festa de adulto, ou de adolescente, ou uma festa temática. Eram todas as festas. Quando ele entendeu isso, ele passou a ser único. Não existia nada. Nem uma loja física, que fosse assim, e nem uma loja virtual, até então. Então, ele foi o primeiro. Então, nós somos os submarinos dos artigos para a festa. Foi o primeiro. E é difícil. Depois, na sequência, todas as lojas de festas, que já vendiam festas, que quiseram entrar no mercado virtual, e aqueles que eram só virtual, eles nos copiavam, descaradamente. Seu Wagner me conta uma coisa. Eu sei que o Magazine 25 é uma das poucas empresas do Brasil que sai da América Latina, que recebeu o prêmio em 2010, do Google. Sim. E foi o prêmio Edwards. Como é que foi essa experiência de ver algo que foi criado lá numa salinha, de 20 metros quadrados, ser reconhecida por uma pig de uma empresa, que hoje a gente divide a história do mundo em antes e depois do Google, e de ver o Magazine 25 fazendo parte dessa história. Como é que foi isso? Demorou um pouco para cair a ficha. Quando a gente foi consultado pelo pessoal deles de São Paulo, eles sondaram, perguntaram como a gente via isso. se nós não entendemos bem e depois, aos poucos, foi como fazia 10 anos desse buscador, que tinha sido desenvolvido pelo Google e que ele atende, acho que 90% do mercado brasileiro, não tem uma coisa que saiba procurar mais alguma coisa do que essa ferramenta. E eles queriam, como forma de comemorar, ia ter lá nos Estados Unidos, na sede do Google, ia ter lá uma atividade, alguma coisa que eles iam fazer nesse sentido. e queria um representante de cada região do mundo. E aqui nós fomos escolhidos. Poderiam escolher os submarinos ou americanas, imagina o quanto eles investem de propaganda. Mas o nosso nicho, que é uma coisa tão assim, que ninguém olha, que é artigos para a festa, conseguiu se destacar e fazer. E para eles era essa a importância, que a ferramenta funcionava em qualquer modelo de negócio. Até que uma coisa que não existia e foi criada em cima da ferramenta deles. Nosso sucesso, nós devemos a essa ferramenta deles. O sucesso virtual. De ficar reconhecido. Se não ficar naquela ruazinha, sem saída. Aí eles pagaram a passagem, foram dois filhos que foram até lá, porque nós naquele período estávamos viajando, eu e a esposa. Eles foram até lá representar a empresa, conheceram mais quem veio da África, quem veio da Ásia, quem veio da Europa, representando essa questão. Que coisa linda, que coisa linda. É a Magazine do 25 de Março para o restante do mundo, através do Google e do trabalho que vocês fizeram. É um orgulho, né? É um orgulho, meus parabéns, Sr. Wagner. Fico super feliz com essa notícia, com esse tipo de prêmio conquistado por uma pequena empresa. Sr. Wagner, a gente está querendo, já vamos acabar, eu queria que o senhor desse uma dica, se não vale para essas pessoas que copiam, mas uma dica para quem está indo para o e-commerce, por exemplo, o que o senhor tem para dizer, para acrescentar? Eu falaria assim, você falou não copiar, né? Eu acho que todo mundo que vai começar, se existe um concorrente já, ele tem que olhar, ele tem que entender como é que funciona, ele tem que, mas ele tem que olhar aquele e pensar o que eu posso fazer para melhorar isso daqui. Se ele tiver essa visão de fazer melhor, de fazer melhor do que aquele outro, mesmo que ele comece um pouco parecido com a história toda, mas que ele não queira viver a vida assim, porque ele não vai chegar em lugar nenhum, mas que o que ele fizer de novo, que ele lançar, ele vai ter a possibilidade de sobressair dos outros, de se sobressair. Que coisa boa! Quando nós tivemos essa ideia de juntar todas as festas num lugar só, nós mudamos uma realidade, nós criamos alguma coisa que não existia. Então, por isso a dificuldade hoje de outras empresas cheguem e fazem a mesma coisa. Então, quando você cria e é o primeiro, dificilmente alguém te passa depois, a não ser que você realmente cometa muitas gafes. Mas, se não, é muito complicado. A internet funciona diferente de loja física. A loja física, uma região pode estar em alta hoje, pode estar em baixa em outro momento, mas a internet, ela está cada vez mais sendo ampliada. As classes sociais estão cada vez, as baixas estão cada vez mais tendo acesso a comprar máquinas. E estão chegando nesse mercado. Antes comprava na rua da esquina, na loja de bairro. Agora, já pode comprar pela internet, receber pelo correio, ter coisas que ninguém tinha, ninguém conhece dos vizinhos, dos amigos. É isso que faz a festa. A pessoa que compra a festa, ela quer encantar as pessoas que são os convidados. Então, primeiro é o sonho. Porque o que são esses artigos das festas? São partes de um sonho. Que quando terminam a festa, vão ser recolhidos e vão para o lixo. Mas as fotos vão guardar? Mas esse momento, ele é eterno. É verdade. É eterno. Sr. Wagner, muito obrigada. Foi uma honra estar convidando eu para essas histórias. Esse foi mais um e-commerce Brasil. Espero que você goste. Eu te espero no próximo programa. Muito obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto